Olá, gente! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus! Mais uma vez aqui, nesse dia tão especial, né, gente? Eu não poderia deixar de fazer alguma coisa, né? Nunca da vida, né? Um dia tão especial. E assim, quem já caiu no meu canal por esse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu curtir e assiste o vídeo, tá? Então, assim, nesse dia especial do Dia das Mães, eu vou fazer uma receitinha, mas eu não vou gravar a receitinha. Eu vou contar uma história pra vocês, uma história que aconteceu comigo, que marcou muito, e eu não poderia deixar de compartilhar com vocês nesse dia tão especial. Então, foi assim. Quando eu tinha uns sete anos, eu morava com a minha avó. E essa história foi, sabe, me marcou muito assim, e eu não poderia deixar, né? Então, eu escolhi essa história pra contar pra vocês, que é muito especial pra mim. Eu morava com a minha avó, fiquei oito meses com a minha avó, Mas nesse tempo, eu fiz de sete pra oito anos. Mas, gente, chegou uma época que eu morava com a avó que eu sentia muita saudade da minha mãe. Sentia muita saudade da minha mãe. E começou uma época de frio, sabe? Eu chorava, eu sonhava de noite, variava, pedindo da mãe. E, assim, foi uma coisa, assim, tão especial que aconteceu, que, como o tempo, aquela época era difícil, né, de acontecer as coisas, do nada, assim, a mãe apareceu. A mãe veio visitar a avó e trouxe um presente pra mim. Era, tava começando o inverno. Nossa, mas aquele presente, aquela visita da minha mãe, marcou tanto, assim, pra mim, gente. Marcou tanto, eu fiquei tão emocionada, fiquei tão feliz. E, ao mesmo tempo, eu queria ir pra casa com ela, mas eu não pude ir pra casa porque eu tava estudando. Então, eu não pude ir pra casa. Sabe o que que ela fez? Ela levou um presentinho pra mim, que era uma toca cachecol. Na época era moda, todas as menininhas tinham. Gente, eu fiquei tão feliz, aquela toquinha cachecol marcou tanto, e a visita da minha mãe. Então, assim, como homenagem às mães, eu tô contando essa história, que marcou muito pra mim. Aquele presentinho, vocês não têm ideia. A toca cachecol, eu tenho até hoje. Gente, foi quando eu fiz aniversário de oito anos. Eu guardei, eu tenho até hoje. Então, assim, ó. Deixo homenagem pra minha mãe, lembrando dessa história, contando pra ela que essa história me marcou muito. Mãe, eu fiquei muito feliz, quero te contar, que, assim, ficou guardado no meu coração, no meu peito. Até hoje eu não esqueço que aquela data foi tão especial pra mim, foi tão simples. Eu não me lembro, assim, se eu ganhei algum doce, algum bolo, alguma coisa. Eu acredito que não, porque senão eu lembraria, né? Mas aquela touca cachecol que eu ganhei, aquele momento que eu tava sentindo tanta saudade da minha mãe, ela apareceu e trouxe pra mim esse presente. Então, marcou muito pra mim. Foi muito especial pra mim. Eu guardei essa touca até hoje. Daqui um pouco eu vou mostrar pra vocês, viu? A touquinha cachecol que eu ganhei. Mãe, Deus abençoe você, tudo de bom. Te amo muito, viu? Que essa data especial se repita muitas vezes com você do nosso lado, viu? Te amo. Feliz dia das mães. Deus te abençoe muito, tá bom? Fica aí minha homenagem. A gente te amo, tá? Deus te abençoe muito. E como homenagem, pra acompanhar essa homenagem, depois eu mostro a touquinha pra vocês, tá, gente? Eu vou fazer um bolinho bem simples que ela fazia pra nós. Que era um bolinho de dois ovos, né? E aí vou fazendo duas forminhas em formas de coração, gente, ó. Uma eu untei com leite em pó e a outra eu untei com chocolate. Então, bora lá. O meu forno, deixa eu ver um barulhinho aí, gente. É porque o meu forno aqui tá aquecendo já. Eu vou fazer o bolinho. Eu volto já com a massa pronta, colocando na forma e no forno pra vocês. Bora lá! O meu forno, deixa eu ver um barulhinho aí, gente. E aí E aí O meu forno, deixa eu ver um barulhinho aí, gente. Massinha pronta. Mãe, aquele bolinho simples que você sempre fez, ó. Vamos pôr aqui no forno. A intenção aqui, gente, não foi fazer a refeita, tá? A intenção aqui, vou fazer uma homenagem pra minha mãe, contando a história, essa história que me vai ter vivido, tá? E já fazendo, porque a gente não pode estar junto, né? Nessa época agora, a gente não pode estar junto, né? A gente tá longe. E aí Mãe merece muito mais, né, gente? Só que eu escolhi contar uma história pra ela e fazer um bolinho em formato de colação. Então, a intenção não é mostrar a receita pra vocês, a intenção é contar uma história que eu quero ser na minha vida, feita por ela. Ela sempre participou muito na minha vida, né, gente? Parece que é uma história muito feita, né? Que eu passei e me marcou muito, né? Então, tá muito bonito em formato de colação. Já vou assar. E depois eu continuei daqui. Olha lá, gente. Os bolinhos já estão prontos. Ficaram maravilhosos, ó. Bem feitinho. Eu fiz o creme de confeiteiro, porque eu vou rechear com certeza. Ficou maravilhoso. E eu tô na pássia aqui, gente. Eu tô tudo escabelada. Vou preparar aqui pra vocês. Pra vocês acompanharem, né? Só pra vocês aqui que eu vou fazer de homenagem da mãe, por aqui o lastiquinho, né, gente? Não sei porque ele não pode pegar... Ele não pode pegar... Tem que esfriar assim, tampada, pra não criar aquela película, né? Bora lá, gente. Eu vou preparar tudo agora, depois eu finalizo com vocês, tá? Voltando, gente. Deu tudo certo. Olha o meu bolo em forma de coração. Ficou perfeito. Gente, coloquei a decoraçãozinha bem simples por cima, tá? E fiz um creme de confeiteiro, coloquei no meio. Em cima eu coloquei raspas de chocolate, tá? E olha aqui o mais esperado, gente, que eu queria mostrar pra vocês, ó. A minha toquinha cachecol. Olha o cachecol dela. Gente, eu ganhei quando eu fiz o aniversário de sete pra oito anos. Olha só. É uma toquinha mesmo. Gente, eu amei. Ficou guardado no meu coração até hoje, tá? Espero aí que vocês tenham gostado dessa minha homenagem que eu fiz pra minha mãe. gente, ficou uma baguncinha ali, tá? Foi do bom. E ficou, assim, muito... É... Um sentimento muito forte a respeito, tá? Toquinha com cachecol. Olha que gracinha, gente. Eu tinha oito anos quando eu ganhei. Eu amo. Deixei guardado até hoje pra uma lembrança, né? É tão bom a gente lembrar de alguma coisa que a gente passou quando a gente era criança, né? Então, fica aí pra vocês, ó. Uma história minha que eu contei de quando eu era criança. E o meu bolo deu super certo, hein? Olha isso. Ficou muito certinho. Deixa eu mostrar aqui ver se dá pra mostrar melhor aqui. Peraí, gente. Olha aí. Ficou top. Muito bonito o bolo. Tá bom? Deu certinho. É isso aí, gente. Bora lá encerrar aqui. Então, é isso aí. Deixo o meu recadinho aí pra todas as mães. Que Deus abençoe. Venha dar sabedoria pra vocês. Nesse mundo de hoje, jovens, tá difícil, né? Cuidar de uma criança. Tá difícil educar uma criança. É só Deus mesmo pra dar sabedoria pras mães. Deixo a minha homenagem, o meu carinho, o meu respeito por todas vocês. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Mãe, te amo. Especial pra você, viu? Tudo de bom. Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado dessa minha homenagem, viu, gente? Tchau. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto